A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelo Cristo leão forte Que ressurge e chama a vida Os cativos pela morte Ele vem se refugindo De grandeza e majestade Ele faz de céus e terra Uma pátria de unidade Nosso canto suplicante Pede ao Rei ressuscitado Que receba no Seu reino O Seu povo consagrado Ó Jesus do vosso povo Sede o júbilo pascal Dai aos novos pela graça A vitória triunfal Glória a vós Jesus invicto Sobre a morte triunfante Com o Pai e o Santo Espírito Sois luz nova e radiante Aquele que desceu ao nosso meio É o mesmo que subiu aos altos céus Aleluia O Senhor pertence à terra E o que ela encerra O mundo inteiro com os seres Que o povo voam Porque a dor no firme Sobre os mares E sobre as águas A mantém inabalável Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras Inocente coração Quem não dirige a sua mente Para o crime Nem jura falso Para o dano de seu próximo Sobre este Desce a benção do Senhor E a recompensa De seu Deus e Salvador É assim a geração Todos que o procuram E no Deus de Israel Buscando a face Oh portas Levantai vossos prontões Elevai-vos bem mais alto Antigas portas Afim de que o Rei da Glória Posse entrar Dizei-nos Quem é este Rei da Glória É o Senhor O valoso O impotente O Senhor O poderoso Nas batalhas Oh portas Levantai vossos prontões Elevai-vos bem mais alto Antigas portas Afim de que o Rei da Glória Posse entrar Dizei-nos Quem é este Rei da Glória O Rei da Glória É o Senhor Onipotente O Rei da Glória É o Senhor Deus do Universo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aquele que desceu ao nosso meio É o mesmo que subiu aos altos céus Aleluia Fazer festa E alegres louvai o Senhor Aleluia Vós sois grande Senhor Para sempre E vosso reino se estende nos séculos Porque vós castigais e salvais Faz eis descer aos abismos da terra E de lá nos trazeis novamente De vossa mão nada pode escapar Vós que sois de Israel Daí-lhe graças E por entre as nações E por entre as nações Celebrai O Senhor Despeçou-vos na terra Para narrar de sua glória Entre os povos E fazê-los saber Para sempre Que não há outro Deus Além dele Castigou-nos por nossos pecados Seu amor haverá de salvá-los Compreendei Compreendei o que fez para nós Daí-lhe graças com todo o respeito Vossas obras Vossas obras Celebrei a Deus E exaltem o rei sempre eterno Nesta terra do meu cativeiro Haverei de honrá-lo E louvá-lo Pois mostrou o seu grande poder Sua glória nação pecadora Convidei-vos enfim pecadores Diante dele vivei na justiça E sabei que se ele vos ama Também vos dará seu perdão E o desejo de toda a minha alma Alegrar-me em Deus, rei do céu Bendizem-nos sim Os seus eleitos Fazem festa e alegres louvai Demos glória a Deus Pai Tão impotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Fazei festa e alegres louvai o Senhor Aleluia Transbordem toda a terra Sua graça Aleluia Aleluia A palavra A palavra A palavra Que tudo o que Ele faz Merece fé Deus ama o direito E a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Como no outro e juntas águas do oceano E matei no seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E o respeite em os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiram O Senhor desfaz o plano das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desígnios do Senhor são para sempre Os pensamentos que Ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por soberança Dos altos céus o Senhor olha e observa Ele se inclina para olhar todos os homens Ele contempla o lugar onde reside E vê a todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos se interessa O rei não vence pela força do exército Nem um guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Ninguém se salvará por sua força Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentar-nos quando é tempo de penúria No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Transborda em toda a terra a sua graça Aleluia Deus ressuscitou Jesus dos mortos E durante muitos dias Ele foi visto por aqueles que o acompanharam Desde a Galileia até Jerusalém Agora eles são testemunhas de Jesus Diante do povo Por isso Nós vos anunciamos este Evangelho A promessa que Deus fez aos antepassados Ele a cumpriu para nós, Seus filhos Quando ressuscitou Jesus Como está escrito no Salmo 2 Tu és o meu Filho Eu hoje te gerei O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia, aleluia Glória Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho e ao Filho Glória ao Espírito Santo Glória ao Pai 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 e ao Filho e ao Espírito Santo Eu vos deixo a paz, aleluia. Eu vos dou minha paz, aleluia. Amém. Amém. E o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos, que libertos do inimigo, a Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle. Amém. 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 Eu vos deixo a paz, aleluia. Eu vos dou minha paz, aleluia. Amém. 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 Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna Dai ao vosso povo constância na fé e na esperança Para que jamais duvide das vossas promessas Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.